Já prepara aqui, Mumu! Prepara a carinha do... 1, 2, 3... Perdeu! Perdeu! Gol! Real Madrid! Pode esperar, a sua hora vai chegar! Real Madrid! Pode esperar, a sua hora vai chegar! Pô, eu cantei a pedra em Tussalem! Fala com a cura deles aí, Mules! Jalim! Mil Mano Salem! Real Madrid! Pode esperar, a sua hora vai chegar! Real Madrid! Pode esperar! Ai! Acabou, hein? Real Madrid! Pode esperar, a sua hora vai chegar! Real Madrid! Pode esperar, a sua hora vai chegar! Devolveram o 3 a 1, hein? O que aconteceu aqui nesse estádio, aqui atrás hoje, é uma das maiores vergonhas do clube de regatas do Flamengo. E daí eu já começo aqui o pós-jogo, porque aqui eu não sou comprado por diretoria, não sou comprado por dirigente, não sou comprado por jogador, não sou comprado por ninguém. Esse canal é um canal do torcedor do Flamengo. Eu já começo aqui perguntando duas coisas, de quem foi a brilhante ideia de não renovar o contrato do Dorival, tem que ir atrás e tem que cobrar quem não renovou o contrato do Dorival. Esse aí, pra mim, é o primeiro errado, o segundo errado é o Vitor Pereira, que pelo amor de Deus, na final da Supercopa eu já tinha avisado, o Flamengo tá espaçado, o Flamengo tá marcando mal, o Flamengo não tá marcando bem, o Flamengo tá fazendo um monte de coisa errada e isso tem que ser visto, tem que aproveitar. E parece que eu falei pras paredes, ninguém entendeu. E hoje foi o que a gente viu aqui, ó, um Flamengo espaçado, um Flamengo marcando errado, um Flamengo, um Flamengo marcando mal pra cacete, o Al e Lau colocou o Flamengo na roda, fez o que quis o jogo inteiro e essa é a realidade. Essa é a realidade. Galera, tem 7 mil pessoas até o Flamengo, os caras apresentaram um futebol muito melhor do que o Flamengo. Flamengo mal treinado, vou abrir o verbo aqui, parecia que o time era uma barata tonta em campo, ninguém sabia quem marcava, ninguém sabia quem corria, ninguém sabia quem atacava, pô. Ninguém sabia de nada. E a diretoria vai esperar o que pra resolver a vida do... Roubaram o nosso Megão, pô. A diretoria vai esperar o que pra resolver a vida do Vitor Pereira? Vai esperar o que a diretoria pra resolver a vida do Vitor Pereira? Vai esperar perder a Recopa agora, semana que vem? Vocês vão esperar isso? O Flamengo vai disputar pela primeira vez na história um terceiro lugar de Mundial de Clubes. A gente nunca perdeu na semifinal, pô. A gente nunca perdeu na semifinal. Um time jogou mal, um time espaçado, um time mal treinado, um time que parecia uma barata tonta em campo, pô. Ninguém sabia quem corre, ninguém sabe quem marca, ninguém sabe de nada, pô. Isso é um absurdo! E aí E aí